Olá, daqui fala Nuno Meireles, da Poesia em Voz Alta, e hoje trago-vos um poema de um ator, João Vilaré. João Vilaré, que no dia 10 de maio de 2013, varia 100 anos. João Vilaré, falecido em 1961, teve uma fulgurante carreira de ator, recitador de poesia, muitas coisas. Cantava, representava, dirigia, fez programas de televisão, fez imensos recitais de poesia, em Portugal, em vários sítios, Lisboa, Porto. No Brasil, na América Latina, representou em várias línguas, disse poemas em várias línguas e também escreveu ele próprio poemas. E às vezes é só pela literatura que alguém fica na história. Então, digamos este poema dele, Recado a Lisboa. Lisboa, minha mãezinha, com o teu chá letraçado, recebe esta carta minha, que te leva o meu recado. Que Deus te ajude, Lisboa, a cumprir esta mensagem de um português que está longe e que anda sempre em viagem. Vai dizer adeus à graça, que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio e que os barcos fiquem no rio, parados, sem navegar, passa por mim no rocio e leva-lhe o meu amor. Se for noite de São João, lá pelas ruas de Alfama, acende o meu coração no fogo da tua chama. Depois leva-o pela cidade, num vaso de manjerico, para ele matar a saudade, desta saudade em que fico.